Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui nesse lugar diferente, com essa minha aparência diferente, sim. Gente, é muito difícil de usar isso aqui. Quem não é acostumada e começa a usar óculos de sol, às vezes eu meto em lugares e tiro óculos pensando que o meu óculos... Ixi, confundi, foi tudo. Óculos de sol ou óculos de grau? E hoje eu tô aqui pra gravar esse vídeo porque, digamos que ficou pendente com vocês, eu gravei aquele vídeo sobre por que esperar em Deus e surgiram muitas dúvidas nos comentários. Tá, Deise, vou esperar em Deus, mas e aí? Como é que eu vou saber que aquela pessoa é a pessoa certa pra mim? Bom, eu entendo isso e realmente é um pouco complexo e estou aqui para explicar pra vocês. Talvez você esteja se perguntando, Deise, por que você tá abrindo esses temas, sendo que você não é experiente nisso? Não, gente, não tô namorando, não achei a pessoa certa, mas sábio é a pessoa que aprende com o erro dos outros. Pois é, gente, eu fui uma menina que aprendi muito com os erros das minhas amigas. E eis a questão, como saber se aquela pessoa é a pessoa certa para a minha vida? Creio que toda pessoa na face da Terra já fez esse pensamento antes de entrar em um relacionamento, antes de se casar. Afinal, é o que eu espero. Eu espero que todo mundo pense nisso, por favor. Mas então simbora aos pontos, para você saber que aquela pessoa é a pessoa certa pra você. A primeira coisa que eu acho muito essencial é você agir com a razão e com o coração e nunca, jamais com a emoção. Porque emoção é coisa passageira. Emoção é aquilo que não dá uma base pra você, uma base firme e concreta. Não dá. Mas por que, Deise, que tu fala que devemos decidir com a razão? Tá aqui, ó. Esse é o indivíduo... Pois é, gente. Esse é o indivíduo que eu estou apaixonada. Estou interessada e ele está interessado em mim. E estamos pensando em assumir um relacionamento de oração, de propósito e nos casar. Primeiro você vai ver como é que essa pessoa trata a mãe, o pai. Porque é fato, gente. Ele vai te tratar do mesmo jeito que ele trata a mãe dele. E isso eu não falo por mim. Eu falo por mulheres casadas que eu conheço e que falam pra mim. E que, às vezes, quando a menina está tão apaixonada, não observa nisso. E outra coisa muito importante é olhar se esse menino... Se esse menino não, se esse homem... E ver se ele é uma pessoa esforçada, é uma pessoa que vai se preocupar em te dar o melhor, se ele é trabalhador e tal. Ver o espírito dele. Esse ponto, gente, ele é importante também. Se você acha essa pessoa atraente... Apesar que esse boneco não é porque... Fiquei ajudando os filhos, como é que seria, mas tudo bem. Você tem que achar... Porque você tem que achar a pessoa atraente, tem que achar a pessoa bonita, tem que... Eu não vou falar umas palavras aqui. Tem que achar a pessoa... É... Não tem como você entrar em um relacionamento, em um casamento, sendo que você vai ter que acordar com aquela pessoa, acordar todo dia, olhar pra cara dessa pessoa e não achar atraente, não achar bonito, bonita, sabe? Claro que eu não tô falando pra você escolher o Brad Pitt, porque, gente, a beleza não é só aparência, assim, Porque se cai, e aí se tiver baseado nessa minha beleza, gente, acaba o casamento, então, porque... O que que te atrai, uma pessoa? Você não pode estar pelos outros, então... É, tem que falar por cima mesmo. O que que me atrai? Então eu acho que chega... Então é isso aí, gente. Se sinta atraída pela aparência, pelas atitudes, pela pessoa em si, sabe? Amém? Glória a Deus. Vamos pro próximo ponto. Então é muito importante se sentir atraída, mas não tô falando só pela aparência, pela beleza, mas sim pela atitude, pelo jeito da pessoa, pelo caráter da pessoa. E eu acho muito incrível. Você, eu acho que você já notou, eu já notei isso, que nós encontramos muita mulher bonita, muito bonita mesmo, sabe? Assim, de zé, estilo, sei lá, essas pessoas, assim, mulher muito bonita. E elas, a maioria, estão do lado de um homem que, poxa, não é da mesma beleza, assim, do nível dela, sabe? E a gente fica, meu Deus, como é que isso acontece, cara? E isso, isso, isso é, isso é, isso é, isso é um exemplo de atração que não é baseado só na beleza. Porque, gente, vamos combinar que mulher é atraída pelo ouvido e não pelo olhar, né? O homem que é mais atraído pelo olhar, pelo que vê, mas a mulher não, a mulher é muito beijada. Se o homem tiver um papo bom, a mulher cai. Então, mulheres, fiquem espertas com esses caras que querem um papo bom, porque... E outro ponto que eu acho essencial pra um casamento, pra uma união, é... Os dois, eu e ele, tem o mesmo alvo que eu, se ele tem o mesmo foco, porque não adianta... Do que vai adiantar? Juntar uma pessoa que tem o foco pra lá e outro que tem o foco pra outro lado. E como é que esses dois irão andar juntos, um querendo arrastar com a gente, não vai dar certo. Por isso que eu falei que é sempre bom eu escolher alguém que seja evangélico, tenha o mesmo pique que eu na igreja, Porque vocês que me conhecem sabem que eu vivo muito na igreja, é praticamente todos os dias. Então como é que eu vou arranjar um marido que não é evangélico, e mesmo que ele seja crente, que vá assim, mal dia de domingo, Que não goste de participar muito das coisas, que seja meio antipático, assim, muito na dele, sozinho. Gente, já é óbvio que ele não é compatível comigo, então não vai dar certo. Por isso eu quero, sim, um marido pra mim que esteja no mesmo nível que eu, no mesmo foco que eu, pra que não haja muito atrito. Beleza? Próximo ponto. E o último ponto que eu acho essencial e o mais importante de tudo, apesar que todos são importantes, mas também é importante saber. Que é saber mesmo se é da vontade de Deus. É nesse ponto que você vai abafar a sua emoção, abafar a sua paixão, a sua carne que está queimando, E agir racionalmente mesmo, ouvindo a voz de Deus. E esse ponto é assim, o boy um são chegou, eu tô me sentindo traída por ele, ele tá traído por mim, eu acho incrível o jeito dele, ele, sei lá. E aí ele vem em mim e quer entrar em um racionamento, quer namorar comigo, quer orar, não sei o que vocês falam aí. E aí eu recomendo, gente, nunca já iniciar com uma vida a dois, e já um entrar na rotina do outro, fazer parte da vida do outro, Já terem momentos íntimos, a sós, com beijos. Eu não falo nem de sexo, porque sexo vocês já sabem que não é o certo antes do casamento. Eu acho incrível quando o casal, antes de tudo, resolve fazer um compromisso com Deus. Por exemplo, na minha igreja, o meu líder, ele estipulou um tempo pro casal se conhecerem. Mas como assim, Deus? Se conhecerem? Se pra se conhecer é com intimidade. É assim, ó, vou explicar pra vocês. Dependendo do casal, esse período do ano de três meses, um mês, seis meses, tudo isso varia do fogo que tá o casal, entendeu? Como é que tá assim... Ai, vocês estenderam, eu vou ficar entrando em detalhes porque eu posso acabar me queimando aqui e o pessoal zoando comigo. Mas tá bem. E digamos que o nosso período será de três meses de compromisso. E nesses três meses, teremos que, claro, estar em oração pra Deus confirmar em nossas vidas que se for da vontade dele, aumente esse sentimento em nossos corações e que se não for, que tire, que as coisas incorperem pra que tudo dê certo. Que vocês quiserem orar, entendeu? Mas o foco desse compromisso é para vocês decidirem se é isso que vocês querem mesmo. Porque nesses três meses, vocês não poderão ter contato. Como assim, Deise? Vocês não poderão estar sóis, sem beijo, sem abraço, sem toque, roçar o bracinho um no outro, sabe? Nada disso. Se for sair em um grupo grande de amigos, nada de ligações, de WhatsApp, realmente é compromisso. E eu acho isso até legal porque, poxa, se o jovem aceitou a fazer esse compromisso com você por três meses, cara, é porque ele te ama, sabe? Mas por que, Deise? Tirar esse período pra se decidirem se querem isso ou não. Porque, gente, tô tentando explicar pra vocês aqui desde o início, né? E um relacionamento, no início de um relacionamento, tá muito acerto, tá muito fogo, tá muita paixão, muita atração, essas coisas. E esse período afasta um do outro. Então, quando tá longe, o fogo abaixa um pouquinho, a gente começa a ter uma razão, a gente começa a analisar, começa a olhar, ver os defeitos, ver as qualidades. E aí você vai vendo se vale a pena ou não, ou se é melhor desistir. E aí, quando acabar esse período e vocês ainda tiverem apaixonados, se vocês ainda tiverem certeza que quer um outro, mesmo sabendo das qualidades, sabendo dos defeitos e compreendendo esses defeitos, amém! Mas se quando acabar esse período, aquele sentimento sumiu, aquilo que era paixão, acabou, encerra ali, acabou o compromisso. E o mais legal é que esse compromisso acabou sem nenhum coração partido, sem nenhuma sequela no coração. Então, por isso que é tão importante ter um foco, ter um alvo, ter um compromisso em um relacionamento. E assim você não precisa sair experimentando com um, namorando com o outro, entrando num relacionamento e sempre sofrendo, acabando com um, acabando com o outro. Porque, gente, quando acaba um relacionamento que os dois estavam muito unidos, um estava enfiado na rotina do outro, os dois sentem muito isso. O coração abala, você sai com sequela, sai com algum trauma. E, gente, é tão ruim, poxa. Eu conheço, eu vejo amigas que terminam um relacionamento assim e que sofrem muito, muito, muito. E eu não quero que vocês passem por isso também. Porque eu sei que muitas que me assistem aqui também são adolescentes, meninas que nunca namoraram e que ficam meio assim, quando é, em relação a esse termo. Então, meninas, cuidado, pensa bem. Vocês que são novinhas, deixa isso só pra depois, pra mais tarde. Aproveita esse tempo pra curtir, pra estudar, pra se envolver na igreja, se envolver em estudos, em tudo. Graças a Deus, eu digo, eu aproveitei a minha juventude, assim, literalmente 100%. Graças a Deus. Eu nunca fui, assim, tão acesa, querendo namorado pra minha vida, e, meu Deus, eu preciso de meu namorado. Tô ter... Eita, tem a minha que tá muito suada aqui, mas tem o tempo. E então é isso, gente. Eu falei demais nesse vídeo, tô até suada. Mas eu espero que vocês tenham compreendido o que eu quis dizer no outro vídeo. Sobre só entrar em um relacionamento quando eu saber que aquilo vai dar certo e que vai levar ao casamento. Foco. E aí sim, com certeza, esse relacionamento vai durar pela vida inteira. Pelas das falas, sempre. Ah, Deise, então se eu fizer tudo isso, eu nunca vou sofrendo casamento, eu nunca vou passar por nenhuma crise no casamento? Não, minha filha. Todo casamento tem suas dificuldades. Por isso que Paulo disse que os casados continuem casados, solteiros continuem solteiros. Mas não, gente, vida de casada é muito bom. Não sei nem por que eu tô falando isso, porque eu não sou casada. Não sei se é bom. Mas, pois é, gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero muito, 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 muito. Espero muito que vocês tenham gostado. E que deixem o meu gostei aqui, não se esqueçam, tá? E deixem aqui nos comentários o que você achou, se vocês ficaram com dúvida em outra coisa. E eu espero que tenha respondido as dúvidas de vocês também. E espero também que com esse vídeo eu tenha respondido os e-mails que eu sempre recebo sobre esse assunto de meninas que estão em dúvida ou que estão sofrendo com o relacionamento e tal. E, gente, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau, meninas! Tchau, meninas!